Então vamos lá, vamos entender um pouco aqui da utilização do Bootstrap. Abra uma página cursos e apaga aquele conteúdo que nós tínhamos colocado nela, curso.html. Eu não vou utilizar aquele conteúdo, ele vai ficar aqui com ela vazia, então se você clicar no menu de curso ele vai estar vazio. Vamos aqui utilizar e criar algumas coisas do Bootstrap ali dentro e depois eu vou estar fazendo uma página de login para a gente trabalhar com PHP e banco de dados, eu vou fazer também baseado no Bootstrap. E o formulário de contatos também é baseado no Bootstrap, assim a gente utiliza já na prática os recursos e vocês querendo aprofundar mais, acompanhem depois o curso específico de Bootstrap. Então clicando aqui em documentação, vamos começar com uma área de neve, tipo essa que nós utilizamos aqui acima, só que já com as neves do Bootstrap. Então vem aqui dentro de componentes, documentação, perdão. Depois de documentação ele vai te dar a opção aqui de componentes. E dentro de componentes você tem aqui a Navibar, vamos selecionar essa opção de Navibar. Dentro de Navibar eu vou pegar, pode ser até esse primeiro modelo aqui, tá? Aqui você vê o modelo e aqui abaixo você vê o fonte para aplicar. Porém, nós temos aqui diversas outras estruturas, como vocês podem ver, aqui com texto Bootstrap, aqui com uma informação em menus, vários e vários estilos. Eu gostei daquele primeiro, porque aquele primeiro é mais completo, depois a gente consegue editar ele, porque ele já tem, ele já sempre coloca aqui de início algumas opções mais completas. Ele já tem aqui o título, ele tem links que você pode estar adicionando, tem uma barra de busca, a gente não vai entrar em detalhes disso, porque isso aqui também envolve banco de dados, isso eu mostro nos cursos de loja virtual, por exemplo, portal, entre outros, sistema escolar, entre outros mais complexos aí na área de web. Então nós vamos estar entrando nisso, mas é somente como conteúdo que a gente pode estar inserindo. Vamos lá, primeira coisa, claro que para isso funcionar, vamos primeiro colocar a estrutura aqui HTML, coloca aquela estrutura básica que eu ensinei para vocês aqui dentro da índex, então nós podemos inserir em todas as páginas essa nossa estrutura, eu vou colocar aqui somente página de cursos, pronto, como título. Dentro do read eu tenho que colocar as minhas informações de CSS, então se eu quiser trazer o mesmo CSS para poder utilizar nela, eu preciso de inserir essa informação aqui, que é o link que puxa a minha folha de estilo, isso foi explicado no módulo anterior passo a passo. Se eu quiser utilizar o Bootstrap e eu quero, obviamente, eu vou inserir aqui também um outro link para ele. Então aqui dentro de CSS eu tenho as informações do Bootstrap, e eu preciso para poder utilizar, apontar para esses itens aqui, esses recursos do meu Bootstrap, eu preciso importar esses itens dentro aqui da minha página. Na parte aqui de publicação, só para que vocês entendam um pouquinho mais, deixa eu abrir aqui novamente, a home, eu até abri uma nova aba para não sair dali, ele te dá a opção aqui em Get Start, se você clicar em Get Start, ele te mostra aqui a documentação, ele te dá aqui alguns scripts para que você possa ligar o seu Bootstrap sem precisar, isso é através de CDN, sem precisar baixar os arquivos. Então teria essa forma de ligar através de CDN, que é bem, como se diz, bem útil, ou você poderia fazer o que nós já fizemos aqui, linkando dessa forma. Como eu já coloquei ele na pasta, eu posso colocar aqui link, e aí eu começo a trabalhar da seguinte forma, o arquivo principal, ou os arquivos principais, é Bootstrap.css, então aqui eles estão dentro da pasta CSS, eu coloco aqui, Bootstrap.css, ok, copio de novo essa informação, e faço a linkagem aqui do Bootstrap.min.css, são muito importantes esses arquivos, Bootstrap.min.css e Bootstrap.css, aí tem outros de reboot, outras informações aqui também, que ele pode utilizar dependendo das classes que você trabalhar, você pode, além de colocar os dois, inserir também via CDN esse código aqui, porque se por algum motivo, for apagado essas folhas de estilo do seu servidor, quando você hospedar, isso aí não acontece do nada, mas se for apagado, ou se ele for utilizar alguma outra classe específica, que não está aqui, que você linkou, essa CDN consegue então encontrar, e traz para você. Então é importante você colocar dessas duas formas aqui, a mão, e traz também a CDN, já que tem esse recurso que facilita. Dentro de body, que é o corpo da página aqui, vai mostrar o conteúdo, você já aprendeu, já aprenderam no módulo anterior, pronto, aqui então eu consigo, vamos atualizar, vamos para curso na verdade, perfeito, Ah, mas está dando errado aqui, está sem codificação, o título está tudo errado ali, claro, por quê? Porque isso eu já expliquei para vocês, que as páginas necessitam desse meta, com o Charset UTF-8, então eu vou inserir aqui dentro também do meu read, o meta com essa codificação, e aí ele vai conseguir interpretar bem, essa questão da acentuação. E aí, Obrigado.